O juiz Rocidélio Lopes da Fonte presidiu a Amaerde no biene 2014-2015. A firme atuação dele em defesa dos magistrados mobilizou a classe em torno de um pleito antigo, o de democratização do judiciário. Foi no período em que o magistrado Rocidélio esteve à frente da associação que o Tribunal de Justiça quase aprovou a proposta classista de eleição direta para os cargos diretivos do judiciário fluminense. Por apenas dois votos, lembra o hoje juiz titular da 36ª Vara Cível, o tribunal deixou de atender a reivindicação da magistratura do estado do Rio de Janeiro. A entrevista de Rocidélio Lopes da Fonte integra a série Amaerde 30 anos. Ao longo de 2021, a associação tem postado filmes com os depoimentos de alguns dos principais personagens dessas três décadas. Vamos ouvir a narrativa do ex-presidente. Como os demais entrevistados, ele tem muito a contar. Eu já tinha participado do movimento associativo em duas oportunidades. Em 2002, nós impetramos um mandato de segurança a favor do rodízio eleitoral dos juízes. O Rio de Janeiro tinha muita dificuldade de efetivar o rodízio eleitoral dos juízes. O que significa de dois em dois anos você trocar a titularidade numa zona eleitoral. Isso aconteceu em 2002 e em 2009 voltei a fazer isso, já junto ao CNJ, em um determinado momento em que surgiu indícios de que não teríamos o rodízio eleitoral. E eu acho que o Rio de Janeiro era um dos últimos estados que ainda se discutia isso. O Cláudio Delorto, que foi meu antecessor na Amaerde, sugeriu que eu fosse candidato e eu aceitei. O Cláudio é um amigo querido de muitos anos e eu concorri à Amaerde. E fiquei dois anos aqui. Essa trajetória cooperativa, ela não acabou na Amaerde. Hoje eu ainda sou do Conselho Fiscal da Mútua e dos Magistrados e do Conselho Fiscal também da Magicrédia Cooperativa do Juízo. A marca foi a busca da democratização interna do Judiciário, que foi o que caracterizou esse período. Por duas vezes eu reuni o Tribunal Pleno para que os desembargadores votassem por eleição direta aos cargos da mesa diretora da alta administração, por todos os juízes do Rio de Janeiro. E perdemos por dois votos à época. Porque o Judiciário precisa, num exercício contínuo, de se democratizar. A gente perdeu para os juízes, mas avançou em muitas pautas. Hoje o nosso presidente, ele não é mais do quinto mais antigo, né? E hoje metade do órgão especial é eleita pelo voto dos desembargadores. E foi uma luta a nível de Brasil nessa época. Eu peguei um período de dificuldades, a presidente era Dilma, uma pressão muito grande que depois veio a ser vitoriosa pelos 75 anos. A gente tentou impedir a aposentadoria compulsória aos 75, para que a carreira conseguisse ser mais ágil e tudo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos manter a nossa proposta dos 70 anos. Embora a lei determinasse que deveria haver um reajuste anual pela inflação, esse reajuste não ocorre há mais de oito anos. Então, há uma defasagem e perdemos vantagens pessoais, como triênios. E a gente tenta buscar isso lá nos projetos no Congresso. Eu sei que tanto o Felipe como a Renata lutam por isso, pelo adicional de tempo de magistratura ao ATM. Então, sempre foi uma pauta bem corporativa. O Tribunal do Rio de Janeiro é mais próximo aos juízes do que outros tribunais. Então, nós temos uma infraestrutura de trabalho bastante razoável. Mas essa defasagem salarial persiste até hoje. E é uma luta corporativa, uma luta da associação. Eu acho que é uma coisa inevitável que haja a democratização do judiciário com o voto dos juízes. A gente não pode ter dois tribunais, um no primeiro grau e um no segundo grau. Nós respondemos a tudo. Nós temos que unificar essa situação. Não é o fato de termos perdidos naquele momento histórico que a gente não vai conseguir. Com certeza, a gente tem projetos de leis na Câmara do Deputado com relação a isso. E a gente tem que continuar brigando. A dificuldade também de trazer os aposentados mais para dentro da associação. As pensionistas. Isso é uma luta corporativa muito importante. A gente deve respeitar quem deu a vida toda aqui dentro, pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Isso é uma obrigação moral nossa. Então, com os nossos aposentados e com os nossos pensionistas da associação. E tenho certeza que Renata e Felipe, depois de mim, continuam com essa projeção. A importância da associação. A importância orgânica da associação dos magistrados em proteger tanto os aposentados como as pensionistas. A associação é fundamental na luta dos magistrados. Nós temos que fortalecer a nossa cooperativa de crédito, a Mais de Crédito, que é dos juízes. E que também precisa muito aumentar o número de juízes participantes. Precisamos fortalecer e manter a multa dos magistrados, que é o nosso plano de saúde, que é o melhor plano que a gente tem no Rio de Janeiro. O que precisamos é manter as nossas conquistas e avançar em termos de, principalmente, independência e autonomia financeira do judiciário a nível nacional. Eu tenho muito orgulho e tenho muita honra de ser juiz. Fiz concurso público. A gente tem pautas, um concurso difícil, que tem mais vagas do que pessoas que conseguem passar. Mas é importante que a magistratura se una em termos corporativos para defender não só o Estado Democrático e Direito, porque isso é a nível mais nacional, mas defender, sim, um trabalho em dignidade e com honra. É assim que eu penso e é assim que eu entendo a magistratura.